Eu fui numa festa de aniversário da Bruna Louise, esses dias aí, e a Ana tava lá. Você tava lá também. Eu tava lá também. E aí, muito bom, que aí a Ana, eu chegava perto da Ana e ela falava, sai! Sai que eu tô dançando! Na pista! Eu falei, acho que ela tá na dança do acasalamento. E se eu chegasse perto, eu podia cancelar alguma possibilidade, entendeu? Viviana é aquela solteira. Viviana é aquela moleque que não pode ficar solteira, fica solteira, fica doida. Não, mas eu sou... Gente, eu sei me divertir muito. A gente sai, né, a gente sai. A gente vai pros pubs, a gente dança. Só que eu danço e curto sozinha o meu rolê. Eu danço e curto sozinha o meu rolê. Eu nunca tinha visto esse seu lado. E danço muito. Sai, 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 sai. Sai, né? Não precisa ficar longe, hein? Só que não era tipo, sai aqui, era tipo, sai, sai. E dançando. De olho fechado. Eu sei me divertir, tava com o Igor agora que a gente viajou. Aí chegou lá o pessoal, tinha umas baladas fechadas, a gente foi pra um áudio, o único lugar que tinha aberto. Lá em Campo Grande, a gente foi. Aí tava vindo os amigos e eu. Ah, essa balada é uma merda. Nossa, tá ruim. Acho que a gente não vai conseguir se divertir, não tem nada aberto. Aí começou a tocar fogo e comecei a dançar. E você falou que tava ruim? É. Eu já tava lá na face, tô com todo mundo dançando. Não, eu sou boa pra me divertir, gente. Eu sei me divertir em qualquer lugar, eu me divertir. Solteira, né, meu irmão? Solteira, sem... Sem cozinhar, sou boa pra me divertir. Não, ela faz todo... Eu sou, não sou, não sou. Eu sou. A Viana cozinha, eu não cozinho. Fala o seu telefone pra contato ali, pra tela. Meu pix é vivianafeitas.gmail.com Também não é fácil assim, é um pix, querido. Minha filha só come quando a Viana vai lá cozinha pra gente. A filha da Anny só come com a menina do restaurante, gente. Elas pedem... Mas Deus morre o cartão de crédito. E minha filha, a gente tem zero cartão de crédito. Tanto que a gente come, só não é funde. Café da manhã preta. Eu devia cozinhar pra vender pra Anny. Aí eu faço a padaria, aí eu pego café da manhã pra gente. Aí, Vitória, eu tenho almoço. Aí eu tô com fome e falo, vamos almoçar, peraí. A Ana não, a Ana cozinha, assim. Ela tem... Às vezes eu compro a comida, eu falo assim, Ai, Ana, não sei fazer frango. Eu tenho mão, não sei fazer frango. Aí ela vai lá e cozinha o frango. Mas vocês moram perto? Não. Quando eu vou, quando ela vai em casa, assim. Eu faço isso, vou na casa da minha mãe, roubo uma armita na minha mãe. Boa. Mas agora você é uma global. Então você tem muito dinheiro. Tá rico, por isso só eu vou me arrumar todo dia. Não que o iFood seja ruim. Não, o iFood é excelente. Acho muito bom. É maravilhoso, é maravilhoso. É o que salva a vida. É o que salva a minha vida. Eu juro, eu juro pra você. Uma coisa que a Ana faz, uma coisa que a Ana faz que é engraçada, que tipo, você é agradar o cara, né? Que ela fala assim... Eu não agrado o cara. Porque ela tá do lado. Eu agrado quem tá te comendo. Aí, Viviana, ela agrada. Ela agrada. A Ana, ela gosta de cozinhar, de ter o vinho, fazer o quê. Cara, eu... Tipo assim, você vai na minha casa, você vai me comer, velho. Traz K-Y. Tem iFood, mas assim... Tem iFood. Traz K-Y, não é isso que ele falou. Mas é que pede? Tem comida na geladeira. Não. Tem comida na geladeira? E eu não consigo pegar comida na geladeira. Pode ter. Pode ter as coisas lá. A minha mão não funciona. Minha mão parece que cai assim, ó. E fica mole. Eu falo... A Ana é um homem hétero dos anos 50. Eu sou. E aí eu falo, vamos comer lá fora. Vamos sair. Vamos, assim, só pra não fazer. Eu sou... Eu não tenho preguiça, porque eu não tenho essa vibe da minha irmã. Ela tem uma vibe de... Você usa energia pra outras coisas. É, basicamente isso. Eu guardo uma energia pra outras coisas. Sua sedução é mais focada. É. É diferente. Você é mulher, mas... Eu tenho energia também. Eu deixo o cara parar pra ela de 70 anos. Gente, não é isso, tá? Eu deixo o cara parar pra tomar água. Eu faço, sim. Ele fala assim, o cara... Concede! Eu tenho energia. Vai tomar água, porra. Eu tenho energia, sim. Eu não sou... Eu não tenho 75 anos. Eu tenho energia, sim. A Ana transa com os caras no soro. Eu saio, eu uso droga. O cara nem vai mais comer no iFood. É soro e a Ana transa com os caras. Eu sou... O cara tem que comprar... Eu saio, eu bebo, tá? Eu bebo, eu fumo, eu uso droga. Então, eu tenho um ritmo paralelo. Eu sou jovem. Sou jovem também. Eu ouvi isso. O meu amigo me ligou e falou assim, o que tá fazendo? Eu falei, tô transando. Ele falou assim, mas é duas horas da tarde. Tá desde ontem. Eu falei, eu tô. Eu tô. É ele que não quer. Ele falou assim, vai transar. O cara fala, mas duas horas da tarde que ela transar, fala, meu amigo. Eu vai, vai, transa. Vai, transa. Tchau. Vai, transa, transa. Ela fala pra mim. Às vezes eu ligo pra ela. Eu falo. O que você tá fazendo? Eu tô tentando transar. Eu tô tentando transar. Você tá me atrapalhando. Eu tô na minha parede. É bom que é nove da manhã do domingo. Os horários bons, né? A hora da missa. Eu transo os horários bons, menino. Eu gosto de transar de manhã também. Eu tô tentando transar. 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 Eu tô tentando transar.